Olá, sejam bem-vindos ao canal. Antes de tudo, quero agradecer a vocês pelos 50 inscritos. Muito bacana mesmo. Obrigado por vocês estarem reconhecendo o meu trabalho. E vamos à notícia. Acho que a grande confusão dessa semana foi a separação da Vanessa Camargo. Ela que era casada com Marcos Cois há 17 anos, separada. Um casamento perfeito, aparentemente. Família muito bonita. Criaram essa história ao longo do tempo. Só que, depois do casamento terminado, vieram algumas notícias. E uma delas foi colocada pelo colunista Léo Dias, do site Metrópolis, que no feriado de Páscoa, a Vanessa Camargo foi para Chapada dos Veadeiros. E lá, ela encontrou com amigos. E entre esses amigos estava quem? Dado Dona Bela. O controverso, complicado, confuso, rei das manchetes, dado Dona Bela. Mas, como sempre, Dona Bela, o relacionamento dele é muito controverso nas situações que ocorrem. Ele está morando nas Chapadas dos Veadeiros. Aliás, lugar belíssimo. As cachoeiras são fantásticas. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é muito bonito de verdade. É Brasil assim que o turista fica babando. E lá eles ficaram na cachoeira do Complexo dos Macaquinhos, num restaurante muito famoso. E nesse restaurante, eles foram reconhecidos e algumas pessoas queriam tirar foto deles. Só que ela falou que estava num momento ali de relaxamento, não queria nada de foto, pedia as pessoas que não fizessem fotos. E as pessoas respeitaram. Inclusive, ela pediu que um amigo dela fosse na mesa do lado e pedisse para as pessoas não fazerem fotos deles, né? As pessoas respeitaram e foi bacana. Até porque o lugar é muito assim, de relaxamento. As pessoas estão ali mais para descansar, não tem essa questão de oba-oba. E a Vanessa publicou ela mesma depois, algumas fotos no Instagram. E ela colocou, né? Abre aspas. Transbordou energia, boa e paz. Só tenho que agradecer esse lugar por ter me reenergizado e me feito tão bem. Aí logo depois disso, né? Eles vieram separar, né? E colocou lá, né? Abre aspas. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento. Fecha aspas. Ela fez o comunicado no Instagram, colocando fim a relacionamento. Agora, algumas fontes também publicaram que o Marcos Boaz passava nesse encontro e ficou fulo da vida e deu fim ao casamento. E aí, o que vocês acham? Teve traição ou não? Comentem abaixo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.